Música Câmara Jovem começando e hoje o programa está imperdível, quer saber por que? Olha aí! Música Pois é, hoje no programa nós vamos falar sobre dança, essa que é a terceira arte cênica mais importante e para conversar aqui comigo eu tenho a Alessandra Matias que é professora de dança e vai falar um pouquinho para a gente sobre esses estilos e isso, afinal de contas, quem não gosta de balançar o esqueleto, dançar um pouquinho mas vamos falar sobre o lado profissional. Alessandra, bem-vinda ao Câmara Jovem. Me diz uma coisa, como é, quais os tipos de dança que você traz, o que você ensina para quem quer dançar? No Centro de Referência de Juventude nós temos dança do ventre, dança flamenca, dança cigana, tribal Brasil, fusões com dança afro a nossa companhia de dança trabalha todos esses estilos, mais dança contemporânea. Certo, e a gente hoje está pegando carona aqui, gente, no primeiro festival de dança do Rangel por isso que esse tema foi bom trazer para cá, porque aqui está misto, tem um monte de gente dançando vários estilos. E Alessandra, esses que você falou, quais são os que vocês estão apresentando hoje? Hoje vai ser apresentado o tribal Brasil, ventre e dança cigana. Qual a diferença de uma para a outra? O flamenco e a cigana vêm de origem da Espanha e o norte da Europa. O ventre é de origem árabe e o tribal Brasil são fusões de várias danças com as danças brasileiras. Certo, e você, o que é que você dança, o que é que você está apresentando na parte de música, de dança, melhor dizendo? Bem, eu irei apresentar o tribal Brasil ainda, que é justamente a fusão do ATS, que é o American Tribal Style, né? É dança do ventre, dança contemporânea e várias outras fusões do Oriente. E mistura também com danças populares brasileiras, né? É uma salada que fica lindo no final do jogo. Que tipo de movimento é colocado dentro dessa tribal? Dança tribal, ela, como eu disse a você, além de ter dança do ventre, tem também influências do flamenco, da dança indiana, né? Mas também pega algumas influências do hip hop e fusionando, mesclando com as danças populares brasileiras, tem o frevo, maracatu, coco, ciranda, capoeira. Então toda essa mistura resulta nessa tribal. Exato. Certo. E, Alessandra, quando uma pessoa, ela quer dançar, ela tem um interesse, é preciso ter ritmo para isso? Olha, a princípio, eu peço que se for uma pessoa de idade, que faça uma avaliação médica, para poder dançar e não ter nenhuma complicação. Eu trabalho com adolescentes a partir de 14 anos até os 60, 70 anos. A aptidão é sempre bom ter, mas na aula a gente vai aflorando a arte, saindo da pessoa, aquilo que ela mais ama. E aí vai se descobrindo como mulher. A gente perguntou aqui, a gente falou sobre a Tribal Brasil, dança cigana, tem também a flamenca, mas e a dança do ventre? Então, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, em meados de 90, por aí, eu trouxe, eu já fazia dança do ventre, e esse ano eu faço 29 anos de dança aqui, e sou pioneira na dança do ventre e dança flamenca, e cigana aqui no estado da Paraíba. Quando eu comecei, havia ainda uns receios pela dança ser muito sexual, e eu estava grávida, dançava de barriga de fora, e as pessoas achavam, nossa, um absurdo, uma mulher grávida dançando, dançava de preconceito. Eu sofri muito preconceito, mas eu lutei até hoje, luto pela arte em si. A dança do ventre, ela é algo que é ancestral, ela foi feita para o feminino, para o ventre, para estimular a fecundação. A dança do ventre é algo que vem muito do cármico, ela trabalha muito isso. Você acredita que esse certo preconceito que as pessoas têm com a dança do ventre, seria também pela questão da mídia, que expõe ela só para esse lado, um lado mais sensual, erótico mesmo? É, infelizmente a realidade é essa mesmo. A mídia, às vezes, tanto ela pode agradar, como ela pode deturpar a cultura, né? Então, algumas coisas da dança do ventre, muito da mídia, foi que muito que fantasioso demais. E prejudica um pouco, né? É, com certeza. Eu acho que pelo fato também das roupas, né? Que é diferenciada, é uma roupa que expõe um pouco mais o corpo, não é? Mas dentro da dança do ventre, nós temos vários estilos, né? Temos o estilo gawazi, que é um estilo cigano. Nós temos dança com espada, com esnuge, saide, quilaué, melelefe. São tudo danças do ventre, com ramificações em alguns países. Investimentos diferentes, formas de dançar, músicas diferentes. A música também é muito importante, né? Para a dança. As pessoas têm que diferenciar o que é ventre e o que são outras culturas da região do Arábia Saudita, do Norte, do Egito, do Marrocos. Todos eles têm sua cultura. E não deixa de ser dança do ventre. A dança do ventre, ela é muito mais além do que é só balançar a barriga. Ah, eu estou entendendo. A gente falando, você falou da música que muda. Para as outras músicas também, para as outras danças, melhor dizendo, também tem cada um o seu próprio estilo, não é? Tem, tem. Como o cigano tem, o ventre também tem, o flamenco também tem. Cada estado do seu país, cada cidade tem lá a sua diferençazinha de dança, de movimentos e tudo mais. E agora especificando um pouquinho mais essa parte da dança. A dança flamenca, ela não é uma dança típica brasileira, mas ela se adaptou bem aqui. Os brasileiros, as mulheres gostam dela. Ela é oriunda da Espanha, né? Então, dentro da dança flamenca, nós temos sevilhanas, bulerias e rumbas e o sapateado flamenco em si. Mas ela, por ser uma dança extremamente sensual e ritmada, o povo brasileiro aceitou e teve uma aceitação muito rápida. Então, a principal característica dela é essa parte da sensualidade e do ritmo forte. Isso. E o que difere... O flamenco batido com os pés. Com certeza. E o que difere da dança cigana, por exemplo? A dança cigana, ela tem vários países e cada país tem seu estilo de dança cigana. Aqui no Brasil, os romanes, eles dançam mais girando saias, balançando lenços. Há algumas diferenças. Não tem tanto flamenco com sapato e tudo mais. E quando é o cigano flamenco, aí se usa o sapato. E ela também segue o mesmo, a questão do compasso forte, tem sensualidade também? Tem sensualidade, tem carisma e é algo apaixonante. Quando você tem o... que se encontra na dança cigana, você busca uma alma, uma coisa fora do normal. Eu acho que vai muito da intuição feminina. Ah, certo. E se eu te perguntar o que é que mais te encanta na dança? Eu acho que o que mais me encanta é o bem-estar que me proporciona. Ela me proporciona desestresse, ela me estimula a me amar mais. É o que mais me interessa na dança. A autoestima. Aí eu faço a mesma pergunta pra você. O que é que mais te estimula a dançar? A autoestima. É tudo. Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? E você se sente mais bonita, fica com a saúde em dia, ajuda na circulação, em tudo, em tudo que você pode imaginar. E quantas vezes na semana você para pra praticar essa arte? Nossa, quase todos os dias. Porque eu venho pro Centro da Juventude pra ter as aulas com a Alexandra Matias, mas também tenho os meus trabalhos solo, né? Que aí em casa eu aproveito, faço meus alongamentos e os meus estudos. Ela falou de uma parte importante, alongamento. Assim como toda atividade física que é necessário, a questão do alongamento, a dança também pede isso. Tem que ter um preparo físico. É, não, assim, é como eu disse a você, tem que se fazer uma avaliação médica. E quando se começa uma aula é necessário ter alongamento, né? Pra que o corpo se estimule aos poucos. E é básico, você precisa passar por uma avaliação médica pra ver suas condições físicas. Pra poder praticar qualquer arte que seja. Natação, capoeira, dança, qualquer esporte, você precisa ter uma avaliação médica, né? Sim. Um bom profissional. Bem, Alexandra, o nosso tempo já tá encerrando aqui pra falar essa primeira parte dessa dança contemporânea. E essa mistura que é a dança. E eu queria agradecer a você por participar aqui conosco. Gratidão, gratidão. Eu gostaria também de avisar a todos vocês que o centro de referência, você pode fazer aula comigo, é gratuito. É um órgão da prefeitura, não paga nada. Todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas da tarde, comigo aqui, eu aguardo você. Bem, tá aí o serviço. E antes da gente chamar o intervalo, eu vou chamar um vídeo pra você ver um pouquinho de todas essas danças que a gente começou aqui com a Alessandra. E, claro, pra ver se você se estimula e acaba se interessando por uma delas também. Fica aí com o vídeo. Fica aí com o vídeo. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de imóveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. E conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem. E ver o sol nascer na mão, numa areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer. Deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre dança. A gente pegou carona aqui no primeiro festival de dança do Rangel pra falar pra vocês sobre a diversidade de danças que temos no mundo inteiro, não só aqui em João Pessoa. Pra conversar conosco, eu tenho aqui comigo o Jonathan e o Felipe. Eles dançam break, são b-boys. Jonathan, o que é o break? O break é uma dança que surgiu nos Estados Unidos, entendeu? Nos becos e vielas, onde eles se encontravam, era uma gangue se enfrentando outra, mas não era com o intuito de brigar, entendeu? E sim de dançar, porque eles resolviam na dança e não na briga corporal, entendeu? Felipe, você que é dançarino, dança break, é b-boy, o que é que mais te chama a atenção nessa dança? A liberdade que ela traz, expressão. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão. O break, muitos acham que é só movimento, mas é sentimento. É o sentimento quando o cara faz o top-lock, faz o footwork, faz o freeze. Então, ele me dá a liberdade pra expressar aquilo que tá dentro de mim. Você falou aí alguns nomes. Qual seria a característica de um desses nomes? Que tipo de movimento são esses? O b-boy, ele pode ser o power move, que é os movimentos de giro e força. E o style, que é a dança em si, que é aquele que trabalha mais em cima da dança do que, propriamente, dizendo os movimentos. Jonathan, qual é o tipo que vocês mais trabalham dentro desses que ele falou? É essa de força ou é essa mais de movimento? Não, é tipo assim, o break, ele é baseado em todos, em todos, entendeu? Primeiro começa com o top-rock, que é uma dança mais em cima, em cima começando com os pés. E vai partir pro footwork, que é mais no chão, mão e pés. E o power move, que ele tem o que significa poder de giro. É aquele movimento que consegue girar, entendeu? Ah, então vocês fazem a mistura delas pra chegar o restado de um movimento. Isso, correto. E geralmente, esses movimentos, eles são ensaiados previamente? Ou vocês vão sentindo a música na hora e vão dançando? Não, porque tipo assim, a gente aprende o básico, entendeu? E a gente mesmo cria os movimentos, entendeu? Com base naquilo que a gente aprendeu no início, entendeu? Que são os básicos. Entendo. Felipe, se eu perguntar pra você, o que é que mais faz, o que mais te motiva a dançar? O que é que você me responde? O que mais me motiva é conseguir ajudar alguém como ele conseguiu. Porque eu fui aluno dele e tento passar por meus alunos que rico a gente não vai ficar economicamente. Mas de valores e cultural a gente vai ficar. O professor fica todo orgulhoso, né? Quando escuta uma coisa dessa, né? Claro, né, velho? É emocionante, velho. Ele começou comigo e até hoje tá aí, ó. E agora tá apto a dar aulas, entendeu? Como ele tem muitos outros também. Tem muitos, muitos, vários. Porque o Break tá representado hoje em dia em vários bairros, entendeu? Quem antes não tinha, era muito pouco. A gente fez um outro programa ainda na temporada passada, justamente falando da cultura hip-hop. E o Break faz parte dessa cultura e uma das bases é essa, é ensinar pro outro. Com certeza, com certeza. E estamos aptos aí. E é pra qualquer pessoa, entendeu? Não tem questão de pessoa pequena ou grande ou idosa. Não. O Break é pra todos. Meninos, brigadão aí pela fala de vocês. Valeu, a gente se vê. E você que tá acompanhando o Câmara Jovem, a gente vai mostrar só um pouquinho do que é o Break. Já, já a gente volta com outro estilo musical. E você que tá acompanhando o Câmara Jovem, a gente vai mostrar só um pouquinho do que é o 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 que é. E pra falar sobre esse ritmo que é o swing baiano, eu tenho aqui comigo o Jonas e o Patrício. Meninos, pra dançar o swing baiano tem que ter um bom preparo físico, não é? Isso, isso. Bastante preparo físico, se datar bem. Se a gente não tiver em datado, a gente não consegue acompanhar o swing baiano. É, porque sua muito, né? Muito, muito. E o que é que mais chama a atenção das pessoas nesse estilo? Ó, é um estilo que é fácil de acompanhar, certo? E pra, o que chama a atenção é essa aí, ó, a animação da galera. Quando a gente passa aquela dança, aquele trabalho da gente, a gente mostra o trabalho, a gente recebe isso aí, ó. Isso é o prazer do... O público responde de imediato quando vocês apresentam. Isso, isso. E Patrício, pra você, o que é que você mais gosta dentro desse estilo musical? É, porque o swing baiano pra gente é um estilo de ritmo de dança diferente dos outros ritmos, como o do forró, como o do hip hop, do contemporâneo. O da gente de swingueira é mais evoluído do que os outros ritmos. E a gente faz uma ação, com o trabalho que essa dança afasta os jovens do mundo das drogas, que é bom pra gente. Tanto como pra mim, pro Jonas, pra também dar essa academia. E pra todo o pessoal que queira participar da academia de dança, os bambas, ou todas as academias que tem muitas, academia de dança também, com swing baiano e outros ritmos misturados. E é isso aí. Nós conversando com os meninos que dançam break, eles disseram que o break, eles têm aquela base, mas na hora eles vão inventando passos. Já no swing, não. É uma coreografia que tem que ser ensaiada antes. Isso, é. O break, ele, de uma base, ele vai se improvisando. O swing baiano, não. A gente vai trabalhar a coreografia, pra executar bastante delicado. Por que esse nome, swing baiano? O swing baiano é uma história que vem atrás, bem lá atrás mesmo, que já quem trouxe foi o povo áfrico, certo, pra cá. E onde chegou aqui na Paraíba, já tem 11 anos de dança. E é bastante, nos anos 80 que eu cheguei aqui na Paraíba, como no meu tempo, né, que eu fiquei sabendo que a gente chegou a trazer juntamente com a quadrilha junina. Mas ali que veio... Veio o interesse por esse tipo de dança? Isso. Então, meninos, eu agradeço demais a participação de vocês, mas antes da gente encerrar essa entrevista, eu queria que vocês dissessem, pra quem tem interesse em dançar o swing baiano, o que é que precisa ter? Força de vontade, interesse, certo, pronto. E o resto é a gente improvisa. Ah, com certeza. Então tá aí, pra você que tá acompanhando o programa, segue mais um pouquinho aí do que é o swing baiano. Gente, é muito bacana, né, poder conhecer um pouco mais dessas danças, mas a que a gente traz agora é bem conhecida nossa, principalmente a gente nordestino. Vamos falar sobre o forró, mas é um forró um pouquinho diferente. Quem vai explicar pra gente aqui é o Josué e a Ana Júlia. Que forró é esse que vocês trouxeram pra falar pra gente? Forró Jazz. Forró Jazz? E o que é o forró Jazz? Tudo começou há 25 anos atrás, quando o nosso professor Pinduca Santos, da Academia de Dança, Dança Comigo, criou a academia e trouxe pra cá de longe o forró Jazz. Forró Jazz. E há quanto tempo você dança esse forró Jazz? Fazem quatro anos que eu tô na academia. Ah, então já sabe, conhece bem. O que é que diferencia o forró Jazz do forró tradicional? O forró Jazz é mais um forró dançado com balé. Não é mais aquela coisa juntinha. Não é só aquele forró de festa que a gente conhece, que dança coladinho, é aquele forró que é mais coreografado, tem todo o ensaio antes. Isso. Ana Júlia, você dança há quanto tempo o forró Jazz? Eu danço forró Jazz há três anos. E o que é que chamou a atenção pra esse estilo de forró? Assim, eu acho muito bonito, entendeu? Dançar forró Jazz, porque é um forró com classe, entendeu? Tipo, envolve balé, envolve movimentos de... movimentos em geral, entendeu? Então eu achei muito bonito, assim, quando eu entrei na academia logo no início e eu me apaixonei e comecei a dançar. Ah, com certeza. Então, esse tipo de dança de forró Jazz, ele traz uma mistura de outros e traz ainda também aquele forró que a gente já conhece, que tem uns passinhos, dois pra lá, dois pra cá. É, é. É um pouco de tudo, mistura tudo. E vocês, o que é que mais encantam dentro dessa dança? Pra mim, é... eu acho, assim, um ritmo muito envolvente, muito atraente, entendeu? Porque a gente também não dança só forró Jazz, a gente dança de tudo um pouco. A gente dança pop, a gente dança kizumba, entendeu? Então, nesse ritmo todo, a gente se contenta. Ah, com certeza. Você também acha que esse forró Jazz, ele traz a pegada do forró e dá essa misturada que faz a pessoa se envolver com esse estilo? Sim. O forró Jazz, ele é uma dança onde faz você se encantar com os movimentos de qualquer pessoa. Quem dança se apaixona, quem tá olhando se apaixona mais ainda. É uma dança de troca de olhares também, não é só dança de salão. Ah, então é uma brincadeira, então, de misturar outros estilos, mas sempre mantendo aquela de ensaiar, ver passinho e deixar cada vez mais bonito. Não só pra quem vê, mas pra vocês se envolverem mais, não é? Isso. Bem, só tenho a agradecer, então, a vocês e continuem dançando aí o forró Jazz. Obrigado. Bem, e você que acompanhou o nosso programa, hoje a gente falou de diversos estilos de dança, misturando a dança contemporânea e as danças mais tradicionais. Mas você pode rever todo esse programa nas nossas redes sociais. Tá lá no YouTube, tá no Facebook, que é o TV Câmara JP. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Semana que vem tem mais Câmara Jovem e você fica aí com mais imagens de todos esses estilos que a gente trouxe pra vocês. Até semana que vem. Câmara Jovem e você fica aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto